A galera que está ajudando a gente Feliz Páscoa para todos Não saia de casa A nossa fé continua aqui Vamos para a nossa terceira Gente, a gente está aqui para agradecer a Deus Não saia de casa Curte aqui o grupo Scala Musical Na sua casa Quero agradecer a todos que estão Nos assistindo A gente vai começar diferente Feliz Páscoa para todos, tá bom? Nossa terceira live E espero que todo mundo possa nos ajudar Como puder, tá bom? Eu vou botar o número da conta Fica a critério de cada um Mas desde já a gente agradece Lilian Castro e Ivan Castro, tá bom? A gente vai começar aqui um pouquinho Com uma música diferenciada Bora lá A gente vai começar aqui um pouquinho Saia-me, Senhor Que me conhece Que me planta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Amém E enche-me até que em mim Se ache sorte Usa-me, Senhor Usa-me como o farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como fecha que é acertuável Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me, Senhor Que me conhece Que planta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Resiste-me, Senhor E enche-me até que em mim Se ache sorte Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como este aqui é ser doável Que você já vai dar A maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Revanta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me Sonda-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como um brilho no deserto Essa que acerto a meu É ser usado da maneira que se agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Pergunta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Senhor E quem gostou, bate palminha E quem não gostou, bate palminha Obrigado Ele é Castro, João Castro Fazendo a terceira live, tá? Obrigado Seu Fábio Marmo Dona Leite Queridinha Eu já tava te esperando, amor Deixa eu ver aqui Arroja, arroja Duas canas Estão gritando Arroja, meu amor Estreito Arroja, viola, acertando A saudade Desse grande amor Fiz meus olhos buscando E meus olhos floridos Se fez tão pequeno Diante deste sonhador Oh, oh É, agora há pouco Me lembrei Do simples bilhete Que me peguei E vamos amante Seu salve de nós Vamos convencer Dos nossos leis Vamos cá, fiel Amém, fiel Se despedindo Mais uma ação Pega o coração Surpreender Você é quem vai E tem que confiar 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 Até minha violão Doer da mar Hoje as ondas Confundem Os meus olhos Com dor Hoje eu sei Meu amor A minha voz Esse é o Marzinho Novo Meu cunhado E oi Pega pra na boca Me livrei No simples bilhete E me peguei E como os amantes E sombrem de nós Vamos convencer Dos nossos lençóis Vamos dar viés Amém e viés Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Seu bem é Deus Você quem for E tem que confiar E eu Novo Você quem for E tem que confiar E eu E eu Novo Você quem for E tem que confiar E eu E eu Não me ensinar Só na pedrinha Tá bom Bora lá Esse é o Francisco José Dona Marilda Lá do Parque Chalão Obrigado meus amores Meu amigo franco E aqui no frango Não é um dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na diferença É Me pina que esse amor Não teve consciência Tem sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Me gocinha Não falei no estande Vá com Deus Venise Caís E tem que sorrir Por mim Amo meu Seu destino está Traçado Pra que Deus Lá do lado Tá com Deus Mesmo da quem sabe Faz e canta viva Minha Castro Van Castro Escala musical É show Nesse minhão Vá com Deus Nos braços de nós dois Pra ser com um sol Você não me entendia Que eu todo eu te esperava Perdi o donado Mais horas mais sublimes No meu Vá com Deus Eu te esperava Perdi o donado Volまあ 안ë Vá com Deus Nesse no estande Vá com Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus 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 Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, 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 meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Também tá, ó Você viu o teto do iu, iu, iu Deixa eu falar pra ela, senhora Vamos lá Ah, mocha Minha amigadinha Amigadinha, minha amélia Uma longacinha Você tá pensando É mais, que mais, que mais Então eu não pôs Numa declaração de amor Mamãe de graça Senhora, na justa forma Porque me veem de forma Sinta uma revelação Te amo Te amo Eternamente Te amo Se eu tô feliz Me conheço E esse é o de luz Sempre lá morrer Quero morrer contigo Já nessa vez Minha solidão Se sente a propriedade Por isso, às vezes Seria necessita Se eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz De que me sentindo De que me senti Eu tô feliz Não, eu tô feliz Eu tô feliz Rodriguinha, Vitor Kek Francisco, muito obrigada pelo carinho Viu, meu amigo? E esse sim é o casal Lucélia e Léo, lá do bairro de Fátima Dona Nelita, meus amigos lá do Marque Grande Valdeci Luciana Serpa, lá de Paris É isso, Luciana, da França? Ou Paris ou França? Uma das duas Joselinha, o amor do meu tichinho Obrigada, Joselinha Obrigada, Dona Nelita Melinda Esposo, Josinha Bora lá Vamos, me manda Que não pode contar, né? Joselinha, o amor Arrancha Doce de sensação e dama história Hoje é sobre chão de Deus Mãeiro, se valei os tomos Pra me torturar Volto da fiaz e cortada Em jornada de folhas Amigo a ti Mãeiro, eu vou te jogando No pão de guardar Confetes Mãeiro, eu vou te jogando No pão de guardar Confetes Mãeiro, eu vou te jogando 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 Amor, eu não quero te outra vez Já sempre fui apontada No seu cartão, né? Adai, eu tô Obrigada, Adai, eu tô E hoje, eu não te importo É, se eu for ver Brother, explica Quando eu me soltar Tomando apenas um cigarro Lindo e beijando Deus cozinha o meu pador Quando a fã dos confetes Já passou meu carnaval E se explica o teu processo É assunto popular E o do mais Estou em memória Não mais Estou em memória e viver Não mais Estou em memória e viver Não mais Arrocha, arrocha Gente, no teclado É meu tio Ivan Castro O nome dele é Ivan Castro Tá bom? Márcia Helena Na Salles Adaiuta Morinha É meu tio Adaiuta Ivan Que tá no teclado Não é João de Deus, não Tony Neto Meu amigo Tony Neto Adaiuta É, ele mesmo Vamos lá Claudinha É, ele mesmo É, ele mesmo É, ele mesmo É, ele mesmo Realmente Morte 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 Bem distante E essa eu sei Por quanta coisa Eu passei Não vai listando Na esperança E na saudade Na busca Felicidade Não dá pedra Já rolei Ah, desde o lado De um moço encantado Era com ele Tanta coisa Pra eu te ver Liga na moça Notamente apaixonada Uma noite No vagado Por amor Eu me entreguei Mas eu pensava Que a solução Tinha acabado Alguém chegou Me deu a nome E me falou Ele queria ser Ligado Meu passado E queria ao seu lado Para construir um lado Caso comigo Pense o nome Pro meu filho Aquele gesto Conquistou meu coração Não é senhor De minha vida Tevam ele Me subi Do lado dele No valor De uma paixão Uma criança Pra gritar Joga a criança Ela chorava E tantas vezes Eu chorei Eu chorei Ligando a porta Que o batia Se fechava E com tudo Que faltava Outra vez Eu me entreguei E tantas vezes E tantas notas E tantos outros Muitas vezes Eu me entreguei E pra quem hoje vive o que eu perdi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que a tua noite vai desforar E mais cheia de amargura, outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca fé, não pare de sonhar Não é isso que dia, tua vida vai mudar E o seu dia vai chegar e o amor vai renascer É verdade, dona Anelita Se Deus quiser, já já, a gente tá de volta Curtindo a Nova Cereca lá na Sensação do Magda, tá bom, meu amor? Realmente faz muita pauta mesmo Célia Silvia Obrigada, gente Lidiane Castro Que é chão de giz Apaixonada por esse giz Davidson De Wilson Uma coisa assim José Claudinha, meu amor Jorge Luiz Lá do Monte Castelo Não, lá da Magdeus Bora lá, né? Elcio Pimenta Família Pimenta em casa Marcando presença, né? Pois é, bora ficar em casa Gente Nonatinho, meu amigo Nonatinho Natividade Obrigada, meus amores Ontem eu assisti de Cassiana, viu? Cassiana Gente Aqui é a nossa live, tá? Quem puder nos ajudar Isso fica quem puder, tá bom? Eu vou tratar o número da conta No Brasil É no nome do meu sobrinho, G1 Gente, vocês Se a gente tiver aqui também O repertório Pode fazer o pedido de vocês Que a gente atende, tá bom? Dama de vermelho Gente, que música Que essa música Dá o pedido demais aqui Ó, Gil Dama de vermelho Seu Mazinho Mazinho e família Dama de vermelho Ok, a Dama de vermelho Vamos lá Tem a terceira na casa Veja só, peraí E Tem a Ele tá apagando Ele tá apagando Ele tá apagando É isso aí E o peito livre Uma ventaninha Cheia de paixão Pada e de pera Chupinha Entrou pelos meus pobres Sútil e tão buraco Era fugitiva Numa tentativa De ir pra Ela achou o meu medo Sentimento e aglado Sentida na fé E transpirado e leve O pecado Entrou pelos meus pobres É do ânfago e viril Cajada de vez Em beijos Tu lembra Os trevozinhos Na verdade Eu sonho E a cada sentimento O bairro de amor Mor de pensamento Mundo de passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuva de pera Mundo de verão Navegado é o sonho Navegado é o sonho Navegado é o sonho Navegado é o sonho Navegado é o sentimento A cada sentimento É o sonho Navegado é o sonho Navegado é o sonho Navegado é o sonho Navegado é o sonho Mundo de passageira O coração, olhos do espelho A cama de bebê Que vai se levantar E hoje Que até o que entra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa cama já me pede seu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Pela cheia do sangue Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Ela fecha no salão Traz som mais rico Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela monte Em mim tanta destreza Traga mais uma garota E hoje eu choro de ciúme Eu quero que ela fique Outro nome de amor E hoje eu choro de ciúme O coração já me pede seu E hoje eu choro de ciúme A cama de bebê Que vai se levantar E hoje eu choro de ciúme E até a festa, fica todo perto, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e culpa do cunheiro da separação E hoje eu choro de ciúme, ciúme até do pé fome, que ela deixa no salão E hoje eu choro de ciúme, ciúme até do pé fome, que ela deixa no salão Dá só um amigo, apaga a luz da minha mesa E eu não quero que ela morde, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, e hoje vou me gritar-me Quero no fim para não ter Como um homem que abraçar Dá mais um abraço, e eu não quero que ela morde Dá mais um abraço, dá pra mim alguma assim, marcando presença Dá mais um abraço, e eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando Mas eu tô olhando pra mim, mas eu tô olhando pra mim Mas eu vou me comunicar com a galera aqui É, ele vai É, não quero que ela morde É, não quero que ela morde É, dá pra mim alguma assim, tá vendo? Tu és a criatura mais linda Tu és a criatura mais linda, que não sobe e já vira Tu tens a boca mais linda, que minha boca deixou Tu tens a boca mais linda, que minha boca deixou São meus dos lados, esses lados Os meus desejos não param São minhas mãos, com certas mãos, que minhas mãos atacarão Sou do Coutinho, eu sou do Coutinho Te amo em segredo Amado o seu corpo divino Pelas mãos do destino, a minha tudo reje Tenho o ciúme do sol, do ar e do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme exato Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme de tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Pra te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Dividando o mito da ciência Meus momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora Descreverá tudo nessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lá com a minha alma Alguém se está na beira de um caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou de baixo pelos movimentos Que tua palma tá A via tanta paz do teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Aí, ó, Lilian Ele deve estar, é, lanches Ferreira, daqui a pouco Tá mandando um lanche pra gente Aí, ó, parabéns Família Castro, né? Daqui a pouco Tá chegando um lanche aí Patrocinado pela Delia É? O que é que eu faço aqui? Seu dedo aqui, saiu É? O que é que eu faço aqui? É? 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 Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão Sonha, coração, que não te encha de amargura Ai, 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 esse coração Não consegue se conter no ouvido a voz Pobre coração, sendo escravos da ternura Tentar ser um peixe, para em teu membro e no apoio mergulhar Fazer orgulha de amor, não te mostrar Passar a noite em claro, tendo um beijo, um peixe Para enfrentar de voragem tua cintura Fazer silhueta de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Uma noite para ouvir-nos, até montre-lhes Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Tentar ser um peixe, para em teu membro e no apoio mergulhar Fazer orgulha de amor, não te mostrar Passar a noite em claro, tendo um beijo, um peixe Para enfrentar de voragem tua cintura Fazer silhueta de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Para sempre dentro de ti Fazer orgulha de amor, em teu membro e no apoio mergulhar Fazer orgulha de amor, em teu membro e no apoio mergulhar Fazer silhueta da de São controlar Pártidas de amor, em teu membro e no apoio mergulhar Fazer orgulha de amor, em teu membro e no apoio mergulhar Amo que nos reis adseima, em teu amarelo Sejudo aqui para te femor no conhec行 Tá nessa dor e da coração na mão Desejo pelo corpo Sem saber direito a vontade em o que fazer O meu encontro lá para dar pra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E se uma coisa se tivesse amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega E de uma coisa que se sente amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega E de uma coisa que se sente amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega E de uma coisa que se sente amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega Manel, é o rei do chama-se aí, né Ei, padrão Manel, mas peça aí pra mim, padrão Mas ele gosta Dia Ela surgiu no rádio azul Viu a rir O meu bolso E da sombra Surgiu a brilha O meu bolso moreno Viu a brilha O meu bolso Que eu sentia Uma boa ladeia Nua boladinha Mesila Foi bom te encontrar Sozinha Foi sozinha Foi sozinha Leve a manhã Mão na minha Valor Barra de cordão A chagra A chácara está à venda Uma chácara maravilhosa Daqui a pouco vai mandar as coordenadas Para divulgar A nossa chácara Está à venda Mas antes de ele vender A gente vai fazer uma zoadinha Eu tenho que estar com a coronavírus Vai embora para o inferno A gente vai lá para a chácara Curtir Ainda a venda Ainda a venda A convite está feita Aí Lília Castro Vai uma música de coisa Uma música de Aí ele vai fazer uma só prensa 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 Beleza? Ele vai fazer uma só stream E aí Tinha de cabeça Ele vai fazer uma só prensa Ele vai fazer uma só prensa Ele vai fazer uma só prensa Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantém a perto de você Eu posso fazer a filha no cabelo E Jesus, não sei lá, a própria cabeça Na missão, como a vaca ganha Eu posso ficar no seu olhar Nem precisa julgar Pega-se na toalha Quando você sai do banho Minha amiga disse assim, você dança Nossa cena da paia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Eu aceito esse emprego de coparia Me prenda, me usa e saia Eu aceito esse emprego de coparia Quem falou isso? Pode ser a toalha, cada um monte de Deus está Quando for bem de alguém, testa esse bem de mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for bem de alguém, testa esse bem de mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, Deus, a nossa área, eu aceito esse emprego de copalha Me prenda, Deus, a nossa área, eu aceito esse emprego de copalha A nossa área, eu aceito esse emprego de copalha Somos Vossati e Uri A nossa área, eu aceito esse emprego de copalha É hoje, Uri! Vou te dar aquele apê, me deixei entre nós Muito feliz! Eu sei como eu me pergunto Precisamos apagar, não esquecei a ser outra vez Ou você me se conhece, ou procuro de canal Ou me ama de verdade, não chegamos ao final Eu tô com a função da barra e não quero te perder Só quero que me ames, não podes avaler Porque você não me ama mais Não me toca mais, não me veja mais É só quanto faz, essa cama, essa cama Eu não quero por obrigação, eu não vou tudo lá embaixo Não me ama mais, não me toca mais Não me veja mais, é só quanto faz, essa cama Eu não quero por obrigação, eu tô sorrita de uri Você me se conhece, ou procuro de canal Ou me ama de verdade, não chegamos ao final Eu tô com a função da barra e não quero te perder Só quero que me ames, não podes avaler Porque você não me ama mais Não me toca mais, não me veja mais É só quanto faz, essa cama, essa cama Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Não me veja mais, é só quanto faz, essa cama Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Eu não quero por obrigação, eu tô com a mulher mais Diz que eu não estou perdendo você Eu mentindo Se fosse um rosa corrida E eu coloco toda parte da minha vida Mas olha, não piso e não tola Sua receca do tom, comigo não rola Foi de uma entrega de corpinha, uma cafeixão Mas o que te trocou e quer com a minha coração Falou pra mim, solta Aí, gente Eu vim sem sangue de perna Adoro com a mão da minha vida Dois anos eu sempre isolando Se eu nem gostei de espirar Mas sabe que eu não sou ponta Calma, punhado Debaixo da pele de gato, eu vi tudo maluco Nós estamos amando essa mulher de homem só Preço do meu saco, faço o que te dá prazer Só o meu bem, a minha lei Você tem que saber Só o meu bem, te deixar Se você me trair Eu arranjo a mão com o nosso pra me distrair Me balança, mas não me destrói Vou deixando pra cá, não me dói Eu não como amor, nem que briga com a minha emoção Sou uma mulher capaz de todo Pra te ver feliz Mas começou a me encontrar uma pela raiz Não admito você com ninguém Não lancei pra me vergonha Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Arrancha, arrrancha Agora eu Na mão atrevida E eu troco que eu sinto e fiz Aliás, eu me deixo vestida Mas sabe que eu não sou ponta A boca Repasso da pele de canto e desculpa Uma louva Quando estou na mão Eu sou mulher de omissão Preço do meu salto, faço o que te dá prazer Mas ó meu bem, a minha lei Você tem que saber Sou uma mulher de deixar Sem você me trair Me balança, mas não me destrói Vou deixando pra cá, não dói Eu não como amor, nem que briga com a minha emoção Sou uma mulher capaz de todo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar uma pela raiz Não admito você com ninguém Não lancei pra me vergonha Não me deixo saber Será bem melhor pra você Me esquecer Gente, se eu não inventar uma live Lá na casa do Lidiane Quando acabar essa covid Vai ser vendida, ó Cervejinha Daqui até lá eu tô pensando, hein Fazer uma live Mas não vai ser nada piado não, hein Você que paga a cervejinha, viu? Daqui até lá a gente vai pensar, né não, tio? Meu filho, quem tá aí? Dilsilene, minha amiga Maria Maria Lidiane Castro Meu cunhado Yuri, tá pra infartar, né meu cunhado? Ana Salles Seu Henrique Veras Marcia Helena Deixa eu ver Marrom Garcia Dona Arnalda E aí, Tete do Pisa Rocha Totoá Totoá, meu amigo Totoá Arnaldo e Zeca Lá do Solar das Flores Rose Reis Gardenha Silvia Meu amigo Odilon Totoá Grande Mazinho Meu primo Bruno Breno Breno Gente, são tantos Eu vou falando devagarzinho, tá? Eu vou falando de pouquinho em pouquinho Olha a Mara Letícia Elcio Pimenta Ixi A da Elcio Mas a da Elcio tá bem, né? Por favor Grande Manguaça Grande Manguaça Família Pimenta A pedido da minha irmã Lidiane Segura aí, Uri Arrocha 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 Eu te falei, meu Tu não botou fé, né? Eita, meu amigo Totoá Obrigada, meu amor Sabe, Coteano, né? Certo de meu coração Oso dessa solidão espalha Coisa sobre o chão x E essa tá bem, amiga E a mana Ah, meu Deus, meus sonhos A minha tortura Eu não tenho grafinhas recrutadas Em jornal de folhas A minha tortura Eu vou te jogar No pano de mar pra confetes Grande Muzinha Eu vou te jogar No pano de mar pra confetes Dona Maza O escala do bala de canhão é lúdia Pois existe um nãozinho Há tantas violetas velhas Sem o corpo e brilho Queria ser quem sabe Minha caminheta de força Onde temos brigada, seu Henrique Mas eu não tenho causa de nós Apenas um cigarro Grande Treco Viva em Bolivijão E elas estão assim no meu valor A rosa 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 Emenda Amor A rosa A rosa A rosa E as dicas Sempre recrutam É assunto popular E do mais Estou indo embora Do mais Estou indo embora, vem viver Do mais Estou indo embora, vem viver Do mais E o resenha fechada é aqui, tá bom? Em casa Isolamento total Alguma coisa Grande dia, obrigada, meu amor Vou cantar assim, tá bom, meu amor? Roberta Miranda Qualquer uma, né? Tá bom Grande chorão É verdade, patô, na minha cara E a Luzia, obrigada, meu amor Luzia e Natan Arraba 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 There I isalenho No segundo Pala, meu apartamento A sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhado Abre as caminhas Sobre o tapete A sala tão fria Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Veio desespero Saio como louca Correndo pra rua Pedra na Fátima Pra abraçar ele no Eu me abracei você Me dito, vou te ajudar Me desculpe, amigo Quando eu te conheço Não me deixe agora Me leve pra algum lugar Me desculpe Já sofreu de amor Já se apaixonou Por algum dia Você vai entender Não saber o porquê A minha altura A sensibilidade No meio da... Obrigada, maninha Nesta turma passa Voltou, voltou Voltou, voltou A minha massa Eu quero risco De canto chorar Já por isso brinquei Já por isso Tocquei Hoje estou sentindo No mesmo passo Os meus pés Meu filhote Davi Beijo, bebezinho Lindo de mamãe Beijo, bebezinho Você vai entender Você vai entender Não saber o porquê Tão na minha loucura Tão na minha loucura Tão na minha loucura Eu se eximilando No meio da rua Meu amigo Esta turma passa A minha massa Meu filho Desconde De tanto chorar De amor Estuvir De amor Estuvir Hoje estou sentindo No mesmo passo Os meus pés E esse é o espaço Lavele Natália E Valdeir É isso mesmo Serenique Dante Samuel Barrocha Ana Lúcia Um abração Pra toda a galera Lá da Raposa Obrigada Dona Fátima Marrios Obrigado Não é só você Vai caber na calça Seu falso Vai começar Nesse pedido Vai, meu Deus Vai, meu Deus Ainda bem Por agora encontrei você Realmente não sei O que eu fiz pra merecer Não sei Porque ninguém Tava mandada por mim E dá-me o meu velho Afim Entendi e se acreditei De mim No meu coração Que hoje estava acostumado No meu coração então Quem diria que eu me alabro Pronto se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz Te amar Você Obrigada Obrigada Obrigada, Noêmia 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 Abreu Muito obrigada Sabe, amor? Amor Quem diria que eu me alabro Todo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz O pé é por fora Viu, Nelma? Olha, Nelma Rapidinho, justinho Eu não sei se já passou Ou ainda vai acontecer Tá? Eu não esqueci o adversário Da sua mãezinha Aí no salão É dezembro, né? Não sei se é 80 anos Que tu me falou Uma coisa assim Aqui, ó É federal Nesse tipo de festa Viu, mano? Eu sei que o salão aí Vocês já estão produzindo Dentro de casa Porque é só a família Faz a festa Viu? Não esqueça não Viu, Nelma Maria E depois que passar Essa pandemia A gente tá aí Na tua casa de novo Bora lá, Titinho Renata, Mireles Meça pra você, Lola Garcinha Minha amigona Essa música te faz chorar, né? De amor, meu amor Noite após A chorar A choração da verdade Mas depois Vou tentar refazer Minha felicidade Minha mãezinha Eu peguei Minha amiga a você E você Chama o meu fé Perde-me O que que me usou E depois Vou liberar Desde o brilho passar Você vai perceber Que é fazer o que fez Só não vou pra perder Vai lembrar dos momentos Que a gente viveu Que ninguém Te ama como eu Eu te quero Além da cama Eu te amo De verdade Eu amo Mas por mais um gelidão Eu cheiro Eu pego Eu amo Animal Eu te quero Além da cama Eu te amo De verdade Dá um grande amor Que a gente já fez Dá um tudo de mim Pra fazer outra vez Meu amigo Fernando Férex Patrick José Lí Maria Leide Moraes Grande Weyber E ali Pode ser que meu mundo Não tenha mudado Mas também pode ser Que outro alguém Já esteja ao meu lado Faltajando Me dizendo As palavras de amor que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos que eu te oferecia Eu ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você relegou E eu ainda te amo, eu te quero demais, meu amor Veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Eu lago mais puro, mais do jeitão Eu cheiro a pele, eu lago animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As palavras de amor que a gente já fez Tava tudo de fim pra fazer outra vez E a galera lá do Titorão Antes do meu amigo francês Oi? Samuel do Arrocha Samuel, Samuel da Rocha E o anjo de Samuel da Rocha E o anjo de Caralho Fé Arrocha No começo eu entendia Era só tanta manchinha Nem o que eu falava Nem o que eu falava você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Ou perdendo o medo Não tinha louca e nem o que eu falava Para dar um beijo Coração nunca mais aceitando A letra de você te amou É uma cimeira Eu te me disse meu pobre Sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Era uma cimeira Tantas da outra Tem que dividir seu pobre Sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Era uma cimeira Tras da outra Eu conheço e eu entendia Dessa coisa eu te amou Lembro quando você dizia Vou desligar e vi ela chegando E a gente foi se envolvendo Ou perdendo medo Não tinha lugar e nem hora A nota dá um beijo Na oração não tô mais aceitando Só a verdade do sentindo É uma se eu peguei na casa da outra E finge de seu corpo em sua boca Ah, porque eu acertei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se eu peguei atrás da outra Tem que dividir seu corpo em sua boca Certei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se eu peguei atrás da outra Oh, seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arruma o trem mais forte pra eu beber Seu Zé Pode ser até pinga com a amiga E o que tá não ficará Em alguma coisa errada Nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí eu lasco O rádio tomou o tempo que ligou Pra criar a nossa música tocou E coração de pego não guarda rancor E aí eu lasco Veja cantar e pede um táxi Eu vou atravessar essa cidade Nem que seja perto A gente pode viver Quando pega o rodinho do seu Zé Arruma o trem mais forte pra eu beber Oh, seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arruma o trem mais forte pra eu beber Seu Zé Pode ser até pinga com a amiga E o que tá não fica Em alguma coisa errada Nesse trem que eu tô tomando Meu bebê Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí eu lasco O rádio tomou o tempo que ligou Pra criar a nossa música tocou E coração de novo não guarda rancor E aí eu lasco Veja contrair e veja o táxi Eu vou atravessar essa cidade Nem que seja perto A culpa de quem é A culpa é do radinho do seu Zé Arrocha, arrocha Oi, Nath Pois é Pois é Pois é Arrocha, arrocha Passado é passado Eu já tô ligando Azeite a cabeça é namorado Meu bebê é de tanto ocupado E ninguém vê, ninguém vê Será que ele mora no Brasil Será que ele mora no Brasil Do seu? Ai, que saudade do teu tosse no meu Por que que a gente não tá junto Meu Deus? Meu Deus Pois é Ele não existe né Ele não existe né Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós Esse namorado Ele deve estar muito preocupado E ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumem ele como me assumiu? Pois é, meu beijo sente tanto o céu Ai que saudade do seu caucho e do meu Por que que a gente nunca achou com meu Deus? Pois é, meu beijo sente tanto o céu Ai que saudade do teu corpo e do meu Por que que a gente nunca achou com meu Deus? Pois é, ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós juntos, é simples E ainda tá de pé Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós juntos, é simples E ainda tá de pé Gente, obrigado, tá? Meu amigo lá no Texa, né? Tony e Tereza, diretamente lá no Texa Curtindo o grupo Escala Musical Olha quando vocês estiverem aqui, tá? Vocês vêm visitar a família aqui no Maio Pão Vocês vão lá no mar aqui, hein? E qualquer lugar que a gente estiver bacana Tá? Bora, Mauro Não de polinha na costa Isso aí Vai lá, Giacinha Boitinha Reboço dessa sonha que dá uma história Hoje eu sou do chão de filhos Esse é o meu amado, Ligione Maneiros, tem maneiros sonhos Mami Tocundã E o meu amado é uma vez, né? Oi, meu amado é uma vez Com toda a filha de cortana Ligione não te faz Mami Mude Meu amado, Ligione Quer mais, Ligione? Mais um confete Eu vou te jogar No pano de merda, compete E esse é o seu nome A minha escola vai me ganhando Coisas que te trouxeram Há tantas violetas velhas Sem o pão de fim Quer mais, aqui, sabe? Numa camisa de força Mão de filmes Mas não vou gostar de nós Apenas um cintão Vem me beijando Castro, assim, o meu amado Vem pra quem sabe Faz então pra vivo O nome dele é Ivan Castro É o suprimento É o suprimento É o suprimento É o seu Vem, vová Obrigado, vová Agora pega um caminhão na lua Manda pra o tio A rocha Pra você também, vová Pra você também, vová Manda pra quem sabe Vem, vová Já passou na guerra Vem, vová Vem, vová Saiu hoje, né? Vem, vová Isso explica Pro processo Vem, vová Ei, dedinha Vem, vová Obrigada, vová Obrigada, vová Deus pode Vem, vová Tá bom, tá bom, tá bom, desculpa Vem com o sítio onde vai É salto, baby Quando explica Dá-me um descanso já Vou lá na pênis do cigarro Vem com o levejão Gaste o lancinho Meu pato vai sair, eu não tô te enrolando Beleidinha Vem com o sítio Já passou meu carnaval Agora vai ter que fazer um vídeo e mandar pra mim Vem com o sítio É salto, pô, pô Antes de botar ela, títio, eu vou falar com o leidinha Não vai, estou indo embora Não vai, estou indo embora Baby, baby, baby Não vai, estou indo embora Pé, Antônio, te Não vai Eu posso estar Tchau, tchau, tchau Neidinha, tua música vai sair agora, tá bom? Grande Antônio, mandando um abração pro Tibano Olha, Neidinha Agora tu que me desafiou, viu? Tu que tá me desafiando, viu, Neide? Vou cantar tua música agora Agora vai fazendo o seguinte Tu vai ter que gravar o vídeo e mandar pra mim Tô dançando essa música aí com o João Arroja Arroja Mesmo pra você, Neidinha E João Meu jeitinho bem parceiro Te fez te tornar o que eu Mas vezes eu sou a minha menina Ela roda lá todinha Mas pode ser minha mulher Morro, morro, faço qualquer coisa A ganhar um beijão A ganhar um beijo seu E matando de desejo Você é o presente de Deus Morro, 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 morro Morro, 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 morro Leripim, leripi, 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 leripi Você é bom do meu corpo Você é bom de mim Esse é o Neidinha e João Leripi, 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 leripi Você é bom do meu corpo Você é bom de mim Ele não quer um dia Vinte e quatro horas por dia Esperamos só pra te ver Rentei por um instante Parou de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar Juntinho de ti Parou de pegar no colo Te dar um beijo e te fazer sorrir Morando na minha cabeça Leripi, 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 leripi Leripi, 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 leripi Você é dono do meu corpo Você é dono de mim Você é dono do meu corpo Você é dono de mim Olha, Neidinha Olha, Neidinha A rocha Mesmo que você que pediu Dona Fátima Marques E o Doninho Rodrigues Rebrado só Menos entender Por que razão Como acabou Quando a nossa história Eu me transformo de dor E como vazio a resistir Dentro de mim Tudo é tão errado Eu sinto Não posso aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da sua vitão Sabe o grande amor Prolevinho assim Que se desfaz E agora eu sinto a chance Pensando pra paz Os olhos que são meus Espalhados pelo mar Vida dividida Não posso aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da sua vitão Seus olhos, teu sorriso Era meu paraíso A luz do sol amanhecer Agora assim distante Não sou mais como antes Quem tenho forças E tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Vocês são parcelar Não me deixe aqui no chão 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 No frio da sua vitão Tá vendo, Leitinha? Não me deixe aqui no chão Não me desafia, viu? Não me desafia Que é pior gatinho Eu fiz pra uma sequência Beijo, meu sobrinho lindo Beijo, meu amor Jogão em Castro Tchau Viu, Neidinha? Você pediu e eu fiz Meu amor Essa música é pra José José Ila Cunhada do Piotinho Não posso me esquecer Aquele amor De novo Foi lindo aquele sonho Que eu vivi Foi pra seus e descanso Foi paixão Cheguei meu coração Tão distante daqui Titi, pode a fazer de volta Viu, Conceição? Não é que eu escolhi a hora De novo Pode ser aqui Eu vim em outro país Pensei que eu sou Mas me também Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Me arrumar, Garcia 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 Sei que vou voltar Essa música é pra José Ila Sim Há tempos que não morro mais Com você é bom demais Que eu não paro de sonhar Obrigada, João Vitor Obrigada, João Vitor E a gente volta O que eu queria Eu me lembro Aquela transa Que rolou A santo lindo Que eu me peguei Eu me peguei Minha viagem Por um trabalho Pensei Dona Rosa e Lani Rocha E eu não paro de sonhar Dona Rosa e Lani Rocha E se sinto Sei que confio Daí peri no meu amor E se sinto que louco O amor vai me levar Daí peri no teu amor E se sinto E não vou Amor vai me levar Dona Rosa e Lani Rocha E se sinto É isso, meu amor Tá mal, né, tá velha Vou começar com a Valda Valda Carvalho E essa é pra você Valda Carvalho Música 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 Foi eu que se fechou Foi eu que se fechou na forma Música Música Foi eu que se fechou na frente Foi eu que se fechou na frente Foi eu que se fechou na frente Música 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 Foi eu que a noite fria se sentia bem Música 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 Eu quero sair, eu quero falar Eu quero falar, eu quero ensinar o que sim vai trocar As manhãs do seu tempo, as manhãs do seu tempo As manhãs do seu tempo, as manhãs A irmã não tá aqui, viu, tia Eliana? Tchau! É, mandou um alô aqui pra minha tia Eliana Joan Vitor, Joan Castro A tua avó tá mandando um beijo pra você e teu avô também, viu, meu amor? Ó, Neidinha, que tá feliz Tô não, Neidinha, tô não Eu tô só relembrando, tô dançando lá, tá bom? Mas é a Cristina Roseane, Roseane Rocha Luiz Fernando Grande, é, o que, Eliana e Rebeca, né? Grande, dono da Rebeca Zema Pérez Rebeca Móveis Falei logo, foi dono da Rebeca Zema Pérez Zema Pérez, hein Zema Vocês são Marcelá e Valber Tietchan vai cantar a música pra Valber, viu? Depois eu conto a tua, tá, meu amor? Foi a dela A dela é a dela Eu sou a luz do teu olhar Vai lá, vocês são Marcelá Essa tá você, meu amor Zema Pérez, né? Algo da Rebeca, né? Pérez, me dá um Pérez, me dá um Oh, 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 oh Vou só longe do teu olhar Pois vejo o que não quer passar Sozinho sem você aqui Não vou testar Porque você não vem Onde fica a minha mão Sou O tempo passa, mas estou Apaixonada por você Sozinho sem o teu amor Onde está Porque você não vem Não vem pra mim amar Te amo Oh, 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 oh Papai! É, papai! Minha amiga está desse amor Resiste que ele me faixa um tempo A gente tem que comprar uma graça Não dá pra ter você aqui Onde está Eu também não sei sim Porque você não vem Não vem pra mim amar Não vem pra ter você aqui Dona graça, portanto, doutora Nilza Doutor Nicolau, doutor Thompson, doutora Vila Oh, 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 oh Oh, oh, oh E a livraça desse amor Esse xingue me machucar Não dá pra ter você aqui O amor de estar Porque você não vem Não vem pra me amar Essa música agora é com a doutora Graça e seu Nicolau Doutora Nicolau e Dona Graça Verdalo Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acaba E a glória da alma E isso me ajuda a viver Hoje contei pra saber Com a moça do meu coração Passei um tempo Pra bem mais hora Mas o que passa é paixão É um espelho sem razão Agora o amor Fique aqui, não dá pra parar não Tá bom, Gil? Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Hora de estar E de constante alegria Amor e amor Fique aqui Amor e love you Amor e love you Amor, I love you. 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 É Bruna Marques. Bruninha. Mãe de Maria, meu amor, tá certeando, né amiga? O Senhor é do meu coração. Mãe de Filho no teclado. Lá das mãos do Escópio. Meu espírito sem gozo, era novo, novo, fico aqui. Meu espírito agora dispara, v��em constante alegria né lamor, Paulo fica aqui. Amor, I love you. 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 Eu vou mandar aqui um alô Pra Dona H A dona lá do Como é que eu posso dizer? Lá no Lá em Barreirinhas Lá no Moreci, né Dona H? H Mota Né meu amor? Não vou esquecer de você Lá em Barreirinhas Grande pousada no Moreci Ainda vamos conhecer só a pousada A gente vai estar de Francinete hoje A gente vai estar de Francinete Tia Francinete Dona Anelita Doutor Tompous e doutora Lila Canta aí o parabéns Vem 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 pra você, Francinete Tia Francinete Parabéns pra você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos Que tem Vem pra você Pra levar A nossa alma Francinete Fazendo Uma salva Limpalda A Francinete vai ser Abençoada O teu Senhor vai derramar O seu amor Francinete Porque o Senhor já derramou o seu amor Muitas lives 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 E é o seu amor Meu Tietchan Flete, parabéns, saúde Amigos do Mac O que? Amigos do Mac Lá do grupo Amigos do Mac Os que eu que fiz Doutora Graça, Doutor Sô Nicolau Aqui é a doutora Nilza Medeiros Doutor Tom, doutor da Lima Seu Ribeiro Doutor Nelly Dona Melita, seu Felipe A gente é tanta gente Dona Margarida Antônio Santos, Valvia, Conceição São tantos, Zezé E Leci Grande seu Carlos Mendes também Roberto, Roberto e seu paizinho Não faz isso, neném Oceane Rocha Gente, são muitos, muitos Dona Cláudia, seu Fausto Também A gente é Eliana Bruna Marques, tio Marron Garcia A minha maninha do salão Lidiane Coife Meu cunhado Iuri Da Iancar Fernando Batista Não pode faltar Neném Quer parar, tio? Gente, a gente vai já já encerrar A gente vai cantar só nas duas, tá bom? A gente vai cantar só nas duas E a gente vai encerrar a nossa live Muito obrigada mesmo Gente, por Por vocês que estão nos acompanhando Nos assistindo Gostando Eu sei que estão Ah, a Poliana A gente vai cantar todos Quem? Poliana? É porque estão muito Vai passando muito rápido Não, meu amor Você não está todos Você mora no meu coração, tá? A gente vai fazer mais duas Para encerrar a nossa live Tá bom? E Sim E quem puder nos ajudar O bom, gente É Eu vou botar o número da conta Mas só quem quiser Quem puder Caso não A gente agradece De qualquer jeito, tá bom? Leitezinho aí, João Essa lá é o meu parceiro aí Grande Eita, coisa O Valber Valber Carvalho, né? Bota agora Olha a Lúcia mandando aí Aí, Val TáOO Eu vou botar o número da conta Não tá ganhando Mas seguirei O meu destino E enfrentarei até a morte, pois não me queixo, dê minha sorte Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos sonhos, por nos casarmos, para nunca nos separar Mentira, tu não me ama, eu vejo agora O que tu queres, é me fracassar Mas seguirei, o meu destino E enfrentarei até a morte, pois não me queixo, dê minha sorte Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos sonhos, por nos casarmos, para nunca nos separar Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos sonhos, por nos casarmos, para nunca nos separarmos Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não podem pagar o erro de matrimonio Os nossos filhos não biotanas Por ter razão a gente precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Por que eu tive que acordar? Se acordar o dia era linda De onde sonhar? Sonhei demais E no meu sonho eu vi você voltando E como sempre eu estava esperando Com duas flores nas mãos para lidar Nas duas flores Uma era branca Lembrando um amor sincero A outra flor e lá era saudade Saudade sim das solas de amor Mesmo o sonho eu sei de mim De mim parte de novo E por também o fim da esperança Que foi pra vida o amor que desejei Quando eu acordei Em minhas mãos Sentindo na verdade O que ele depois deixou Só o que eu falei Atrítico A briga de uma saudade A briga de uma saudade Porque não para ser longe Não me faça parecer Ela é uma para sempre A briga de uma saudade A briga de uma saudade E a briga de uma saudade E eu sentirei tanta dor Deve ser minhas horas errou-te Pois minha vida se apaga Ela é a dor que ilumina você Sem seu amor não sonhará Deve ser em um tempo eu te penso Posso esta noite perfeita Pra que meu bem não se avance de mim Para que não amanheça Tão somente uma vez A mesma vida Tão somente uma vez Nunca mais Uma vez nada mais Se meus olhos me deu a esperança A esperança que alegra o caminho Da cruela Uma vez nunca mais Se entregue a alma Com a dor se botar Renunciação E quando esse milagre abre as copas Do amor me deixado A louvia e festa que contam Em meu coração É isso, galera A Elila Castro Obrigado, galera Gente, obrigado, tá bom A gente vai encerrando A musiquinha Tá Obrigado mesmo Minha amiga Denise Denise Mesquita Amiga Mesquita Joseli Gente, todos Todos vocês Muito obrigado mesmo Pela companhia de vocês até agora Obrigado por assistir Tá A gente vai Ficando por aqui Tá Qualquer uma Gente, obrigado, tá bom Até a próxima Se dança Zé Ele permite Arrança 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 Quero falar Quero dizer Ou sente-se Diga por mim Que eu só acharei Minha Quando estou Perto de você Sinto uma coisa Mas não sei Que sei Diga por mim Eu não estou Sozinha Você é meu Enfuso Na vida Uma Sinto Simei Quando estou Enfuso Sinto Que o mundo Para o Para nós Sinto 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 E você Me Amor No Neite Para Depois A Gente Que é A 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 Quero falar, nem você Quero dizer, não sei se esquecer Diga pra mim, essa paixão é minha Lá não estou, não sei se você Precisa uma coisa, mas não sei se esquecer Diga pra mim, eu não estou sozinha Você é meu e o jovem, eu sempre sonhei Quando estou entre as mãos, eu sinto E o mundo parou pelos nós Se eu te amo e você me ama Não deixou meu favor Você é meu e o jovem, eu sempre sonhei Quando estou entre as traduções, eu sinto E o mundo parou pelos nós Se eu te amo e você me ama Não deixou meu favor Obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado! Por aqui vai ficando Lília Castro e Ivan Castro, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez Gente, ajude os músicos, tá bom? Quem puder ajudar os músicos, a gente vai ficar muito grato com vocês, tá? Eu vou ter uma caducada com a conta, bem em cima, tá bom? Tá no nome do meu sobrinho, Jean, tá bom? E por aqui a gente vai ficando e agradece a todos Beijo, Feliz Páscoa Não saia de casa, fique em casa Vamos usar álcool gel, vamos se proteger E proteger nossa família Em breve, todo mundo vai estar junto Outra vez, tá bom? Todo mundo vai poder abraçar cada um Beijos e até a próxima Se Deus quiser e Ele permitir porque Ele quer Tá? Beijo a todos! E volta, a todos estão, tá comendo o rever do microfone Vai passar Tá com essa aí? É pressão É pressão Tchau